Toda economia de um país depende de energia elétrica, a indústria para movimentar as máquinas, a agricultura para dinamizar a colheita e os serviços para iluminar bares e restaurantes. Para além do setor econômico, um país só pode ser considerado desenvolvido se o alcance de energia elétrica chegar a toda a população. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, a cobertura alcança 99,8% dos domicílios, o que equivale a 206 milhões de brasileiros. O Brasil quase universalizou a energia elétrica, mas problemas ainda são realidade no país. No ano passado, ocorreram 773 acidentes com a rede, que levaram a 126 mortes. Esses números são muito semelhantes aos de 2015, mas eles foram ainda piores no passado, quando as empresas de distribuição de energia elétrica ainda não realizavam campanhas de conscientização no Brasil. Entre 2001 e 2006, quando o público não era informado, em média ocorreram 997 acidentes e 341 mortes por ano. Já entre o fim de 2006, quando ocorreu a primeira campanha nacional e 2016, foram em média 836 acidentes com 297 mortes por ano. A Nel vê com preocupação, né, toda vez que tem uma morte, qualquer uma que seja, por causa de acidente com energia elétrica. Eu acho que as campanhas, elas têm sido feitas, têm sido bastante abrangente, mas demora bastante toda vez que uma campanha tem que atingir um público muito grande. A redução dos acidentes só vai ocorrer depois que a sociedade tenha as informações e esteja consciente dos riscos que envolvem manusear inadequadamente energia elétrica. Entre os 14 tipos mais comuns de acidentes com energia elétrica, 5 lideram a lista. Eles ocorrem em maior intensidade na construção civil, nas ligações clandestinas, na instalação de antenas, na poda de árvores e com pipas. É por isso que a campanha deste ano, que aborda o uso consciente da energia elétrica, além de alertar para os riscos, reforça pontos como a racionalidade no consumo. Quando a pessoa não paga a conta de luz, ela gasta de forma irracional, ela desperdicia a energia elétrica. Então, a primeira vertente é fazer com que as pessoas tenham um consumo compatível com o seu orçamento doméstico.